Foram três anos e três temporadas e agora Stargirl chega ao fim, com um final gostoso e agridoce que fez a gente sentir a magia que essa série entregou lá na primeira temporada e foi aí durante os episódios mostrando pra gente do que ela era capaz. Stargirl é uma série que mesmo que tenha sido cancelada, ainda assim teve um final, então é aquela série gratificante que você sempre vai poder indicar pra alguém, falar Amigo, assiste essa série, tem final, amigo, vê essa série aqui, ela é muito legal. Eu indico pra todo mundo, quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe o quanto eu amo Stargirl, o quanto eu panfletei essa série. Uma pena que a CW e o próprio HBO Max nunca colocaram investimento no marketing, porque querendo ou não a série é muito desconhecida. Eu postei recentemente um vídeo no TikTok e muita gente nem sabia da existência de Stargirl. As séries da DC no geral são muito mal divulgadas e é muito triste isso, porque as séries têm muito potencial, mais potencial do que a série da concorrente, Kof Kof. Stargirl tem tanto coração durante três temporadas, eu só me apaixonava mais por essa série e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre o final de Stargirl. Quem acompanha meus podcasts sabe que eu comentei sobre a série no geral. Na verdade, eu tenho conteúdo sobre cada episódio dessa série. A primeira temporada tem vídeo aqui de todos os episódios, a segunda tem vídeo de todos os episódios e a terceira temporada eu transformei os vídeos que eram aqui no YouTube, que não geravam muito engajamento, em podcasts. E eu tive até que uma audiência boa, eu achei que as pessoas não iam aderir tanto ao podcast, mas obrigado você que ouviu os podcasts. Não sei se você tá ouvindo agora, tá vendo no YouTube, mas eu sou muito grato por todos vocês que ouviam, interagiam no Twitter, interagiam nas DMs do Insta. Vocês são tudo, gente. Obrigado por sempre estar ouvindo o que eu tinha a dizer sobre a série. Esse é um vídeo de agradecimento também pra vocês, tá? Não só pra série, mas pras pessoas que acompanharam esse trabalho que eu fiz de divulgação, de comentar a série. Eu fiquei muito feliz com cada pequena pessoa que estava aí presente. Então, um grande beijo pra vocês, tá? Mas hoje eu quero falar sobre o final de Stargirl e eu prometo que eu não vou me emocionar, mesmo que eu já tenha me emocionado no episódio. Eu vou me controlar aqui e segurar as emoções. Porém, antes de começar o vídeo, né, de eu começar a falar dos episódios, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você é novo. Não esquece de avaliar o podcast, se você estiver ouvindo no Spotify, isso é muito importante também. E claro, enche os comentários aí do que vocês acharam da temporada. Não esqueça de me chamar nas redes sociais pra me falar do último episódio. Gente, ataquem amor pra Stargirl, semeem a série, porque ela merece ainda, mesmo cancelada, ser assistida. Então, sempre indica pros amigos que isso é muito importante. Vou começar falando aqui sobre o décimo segundo episódio, né, que foi um episódio que eu acabei não fazendo review por conta da Comic Con, então desculpem aí. Mas eu não poderia deixar de mencionar, porque foi esse episódio que tivemos a reviravolta, a maior de toda a série, no caso. Porque, gente, Sylvester Pemberton, o nosso Starman, veio sendo trabalhado desde a primeira temporada, que ele reapareceu do nada, e a gente ficou, ué, gente, onde o Sylvester teve todo esse tempo? Por que ele demorou tanto pra chegar em Blue Valley? O que que tava acontecendo com ele? Ele reapareceu do nada. Tantas perguntas que a gente se fazia desde a primeira temporada. E aqui, nesse episódio 12, eles falaram, essas perguntas vão ser respondidas. E quando elas foram respondidas, eu só fiquei, puta que pariu, como assim? Gente, o que foi o twist? Sério, é um twist que eu não esperava, que veio de um lugar, assim, longínquo, e eu fiquei extremamente surpreso, chocado e maravilhado com a genialidade dos escritores. Porque eles conseguiram, sei lá, ir num lugar que ninguém tava imaginando. Tanto na hora de colocar o Jordan revivendo, né, e sendo o cara que tava vigiando a cidade inteira, como também colocar o Sylvester Pemberton como ultra-humanoide. O ultra-humanoide apareceu aí, próximo ao final de temporada, como um dos vilões. Aí a gente falou, tá, o ultra-humanoide que é o grande vilão. Aí depois veio o Jordan. Aí depois veio o Sylvester, que no caso é o ultra-humanoide. E quem tá dentro do ultra-humanoide, na verdade, é o Rei Dragão, o paizinho da Cindy. E eu fiquei, caramba, ele conseguiu sobreviver e ele foi pra dentro do ultra-humanoide? Como assim, gente? O que que tá acontecendo? E aí eles pegaram o corpo do Sylvester, que tava conservado por conta do poder do cajado do Cosmo, e colocaram o cérebro do ultra-humanoide dentro do Sylvester. É, o quê, sabe? E eu fiquei muito chocado, porque foi uma coisa que veio do nada. E tudo se encaixou perfeitamente. Desde o primeiro episódio dessa temporada, quem acompanha os podcasts sabe que eu não suportava o Sylvester. Que eu ficava, tipo, esse cara tá escondendo alguma coisa. Vocês podem juntar cortes, alguém junta os cortes aí dos meus podcasts, onde eu falo que o Sylvester não era a flor que se cheirasse. Eu falava, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E quando ele começou a me convencer, que foi o próximo ou oitavo episódio só, eu fiquei, não, você vai acertar mudando, tá virando um cara bonzinho. Aí depois veio essa reviravolta que eu falei, você nunca me enganava, eu já sabia. Tudo bem que assim, ele atuava, né? Porque na verdade o ultra-humanoide tava dentro do corpo de uma atriz, então ele já sabia atuar e tava atuando tão bem que teve uma hora que até eu me tornei aí convencido de que ele era realmente o Sylvester. Mas ele enrolou a GSA, gente, ele enrolou, tipo, todo mundo da equipe fez todo mundo ir pra um caminho totalmente oposto, pra separar a equipe. Então até as brigas da Yolanda com a Cindy foram culpa dele, né? Porque a Yolanda já é marrenta. Mas até isso fez sentido no final das contas. Até as birras da Yolanda com a Cindy fez sentido. Ele queria colocar a Cindy de lado, porque a Cindy conhece gente ruim. Ela provavelmente sacaria. Por isso que a Cindy sempre ficava de lado em todos os enredos. Porque o Sylvester queria isso. Gente, foi tão perfeito o quebra-cabeça se unindo nesse sétimo episódio. Tipo, ai meu Deus, Stargirl, por que você é tão mal conhecida? Mas enfim, vamos direto ao ponto. Vamos agora falar sobre o décimo terceiro episódio, que complementa esse décimo segundo, né? Os dois são realmente muito conectados. E o final desse episódio 12 terminou com o Pat descobrindo sobre o Sylvester, né? Eles vão ali na casa do Jordan, o Sylvester e o Jordan estão juntos. E ai o Sylvester vai enterrar o Pat. E eu fiquei tipo, eu sei que o Pat não vai morrer. Eles não teriam coragem de matar o melhor personagem dessa série, né? E quando ele sobe assim, consegue escapar. Graças ao Sylvester, uma coisa que o Sylvester ensinou no passado pra ele. Então eles conseguiram trazer a essência do Sylvester pra esse final de temporada. E foi uma coisa muito boa. Porque o Starman, querendo ou não, é um personagem muito relevante pra história de Stargirl. E aqui ele é impresso na tela de uma maneira super diferente, né? Tanto que eu preciso destacar aquela cena onde o Sylvester acaba com o Pat falando que ele não é o herói, que o Starman é o herói, blá, blá, blá. A Kurt tem que falar que o Pat era o herói dela. Eu chorei. Eu não consegui. Gente, a Kurt tem que começar a abrir a boca e falar a Beck and Blastig, gente. Que atriz. Que atriz foda. Que atriz que nasceu pra interpretar essa personagem. Ela tem um futuro muito promissor. Ela tem que escolher bons trabalhos daqui pra frente. Porque ela é uma atriz muito boa. Ela entrega a carga dramática necessária em todas as cenas dela. E aqui em Stargirl, o roteiro misturado com a trilha sonora, misturado com as feições dela. E misturado com todo o ambiente que já vem sendo construído desde a primeira temporada. Tudo isso cria um peso emocional muito grande, né? Que a gente fica ali, tocado em várias cenas. Ai, 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 ai. Pode falar, olha. Eu já fico aqui emocionado. Mas... A construção, no geral, de Stargirl é sempre um ponto forte. Essa construção, esse laço emocional que a série tem com a gente. Eu não sei se vocês têm esse sentimento grande que eu tenho pela série. Mas eu queria só abraçar os criadores. Algum dia, quando eu escutar Black and Blastig, eu vou falar Obrigado por existir. Obrigado por ser a Stargirl. A Warner até tentou apagar o seu brilho. O brilho da nossa estrelinha. Mas vocês nunca vão conseguir apagar o brilho de quem realmente é cintila. De quem realmente é brilhante. De quem realmente é especial. E antes que eu esqueça, né? Eu comentei sobre Titãs receber mais reconhecimento que Stargirl. Mas eu tenho que lembrar que a Stargirl vai aparecer em Titãs, né? Então, ela bem que poderia, né? Continuar na série e, tipo, renovar em Titãs com ela no elenco. Seria maravilhoso. Na verdade, eu ia ficar muito feliz. E eu gosto de Titãs, tá, gente? Mas eu acho que Stargirl é muito melhor que Titãs. É... É isso, né? Ela vai aparecer, então Stargirl ainda tem coisa pra acontecer na DC. E é isso. Isso que importa. Eu acho que aquela cena do Flash no final vai ter alguma conexão. Mas, bom que eu já mencionei isso. É... Antes de eu mencionar esse final da série, eu preciso comentar sobre as cenas de luta, né? Gente, as cenas de luta... É... Perfeitas, a gente também tem efeitos perfeitos. E até mesmo aquele gelinho saindo da mão, gente, que não é uma das melhores coisas do mundo, se tornam bons por conta da coreografia no geral, da ambientação, das luzes, o jogo de câmera é muito bom. Então, tudo aqui se casa bem. Parece que foi a equipe perfeita pro show perfeito, pro roteiro perfeito. Tudo é perfeito. E por mais que eu tenha gostado de toda a cena de luta no geral, e, assim, Starman lutando com o Patch foi muito legalzinho. Tudo bem que aquela ceninha de luta que a gente sabe que nenhum vai ferir o outro, blá blá blá, que o Starman seria derrotado no final. É... Ele só renasceu ali no final, que eu fiquei uau, finalmente, né? Eu não sei de onde surgiu, mas ele surgiu. E parece que eles fizeram toda essa redução de custos pra eles conseguirem fazer um CGI legal e decente no final. Então, valeu a pena. Mas eu entrei nesse assunto pra comentar um dos meus momentos favoritos dessa cena de luta, que foi a avó do Cameron morrendo. Aquela peste, aquele demônio morrendo. Nossa, quando o carro caiu em cima dela, eu queria só ver o sangue. E Stargirl só peca em uma coisa, é colocar sangue. Porque eu juro pra vocês, eu queria muito ver essa véia aí sendo espatifada no chão, no sangue, jorrando assim, ó. Ai, ia ser maravilhoso. Eu amei a cena da morte dela. Eu nunca bati tanta palma como ela morreu. E a Yolanda falando, não foi minha culpa. Tipo, gente, eu ri numa cena que a véia morreu. Então, ai, eu amei o roteiro, os diálogos, tudo muito bom. E na sequência dessa cena, a gente viu o traste do Jordan tendo que lutar com o Cameron, porque ele queria derrotar a Jesse, blá blá blá. Coisa de vilão, né? Que a gente já sabe. Daí o Cameron atacou o pai dele, o pai dele sumiu, né? Desistiu da luta, porque sabia que ia ser derrotado. Tava em menor número. Sylvester já tinha sido ali meio que nocauteado pelo Pet. Eu falei, graças ao bom Deus. E ele fugiu e zarpou. Tipo, deixou o filho dele ali, deixou o pai dele ali e ficou por isso mesmo. Tanto que o avô do Cameron provavelmente vai cuidar dele agora, né? Já que ele não tem mais pai, o pai fugiu e a avó morreu. E nessa cena que o Jordan desaparece, eu fiquei pensando, eu acho que ele morreu. Eu acho que eles iam deixar isso em aberto pra ser resolvido numa possível quarta temporada. Mas eles devem ter regravado a cena final ali pra dar um desfecho definitivo pro Jordan. Que foi a cena que a Artemis apareceu e matou ele numa ceninha deliciosa que vingou a morte dos Krugs. Que olha, se tem uma morte que me doeu muito nessa temporada foi a morte dos Krugs. O Jordan canalha, matou os dois ali. Ai, vocês viram o quanto eu sofri na morte desses dois, né? Vocês devem ter ouvido no podcast. Mas foi um momento muito impactante da temporada, que se a Artemis não matasse o Jordan, eu mataria. Mas acho que essa cena foi refilmagem pra eles darem o final. E o Jordan parece que morreu queimado, né? Foi uma morte até que bem cruel. Gostei do que a série fez ali. Foram bem ousados. E a Artemis parece que virou uma vigilante, né? Então, da hora também. Ficou seguindo o caminho dos pais dela. E a Bárbara atirando na cena de luta. Igual a Paula ensinou pra ela atirar. Gente, eles usaram isso. Achei que ia ficar muito jogado. Mas a Bárbara ajudou na cena de luta. E eu fiquei, ah, Bárbara, eu te amo. Ah, e ainda nessa cena da luta, a gente também viu a Kourtney pegando o Cosmo de volta. Porque ela precisava acreditar em si mesma. Que ela era dona do Cosmo, né? Que ela conseguia controlar ele. E ela pegou o Cosmo do Sylvester. Fez ele ali ficar impotente. E nossa cena, a forma que foi gravada. A cara da Beck and Blasgar assim no centro. O cabelo caído. A luz. Ai, tudo incrível nessa cena. Só tenho dois dias pra falar dessa cena. E em outro lugar, a gente também tava vendo o conflito da Cindy com o papai dela. Que tava no corpo do Ultramanóide. E o J. Ken pega a caneta lá, o Thunderbolt. E transforma o Ultramanóide em um urso de pelúcia. E joga em cima da Cindy. Achei, assim, uma resolução muito fácil. Muito básica pra esse enredo. Mas foi uma resolução até que divertida. Pra esse pequeno pilote que estavam construindo. Pro Mike e pro J. Ken. Que eram personagens muito avulsos, né? E a Cindy também tava bem alheia nesses últimos episódios. Então foi uma coisa que uniu esses três. E acabaram derrotando um personagem sem gastar muito tempo ali no episódio. Então foi uma coisa legal e divertida. Também acho que foi fruto de refilmagens. Aquelas cenas finais onde a gente viu o Cameron e a Kourtney se resolvendo, né? Os dois acabaram meio que ficando lado a lado. Eu senti que a cena da luta quando Cameron some com a avó e fala pra Kourtney ficar longe dele. Era a cena que eles não iam mais conversar. Iam ter a quarta temporada. Talvez ela tentando se juntar com ele de novo. Mas ia ficar nessa lenga-lenga. E aí eles tiveram que resolver tudo porque a série foi cancelada, né? Então eles devem ter gravado finais alternativos, cenas alternativas. Pra conseguir dar um desfecho adequado. E essa cena da névoa foi linda, sabe? Uma cena que foi simples, singela, mas que funcionou pro propósito. Então é isso. Stargirl às vezes é muito sobre isso, sabe? Criar cenas simples e singelas que vêm do coração. Em vez de criar coisas grandiosas ou coisas que sejam maiores do que deveriam ser. Ainda nesse final, eu não quero parecer doido. Mas vocês notaram que a Betty e o Rick estavam lado a lado naquela cena que a Betty ia trazer os pais dela de volta pra vida, né? De super-heroína. Porque o Rick tava ali com a bolheta quebrada. Ele provavelmente ia dar ali pros pais da Betty tentarem talvez consertar. E ela ia trazer os pais dela pra serem meio que parceiros dela em luta, né? Parceiros dela nesse negócio de super-herói. Então eles vão ali um do ladinho do outro e eu fiquei... Hum, tão parecendo um casalzinho. A gente sabe que esse negócio de casal provavelmente tava sendo trabalhado aos poucos. E eles provavelmente iam trabalhar melhor isso na quarta temporada. Mas não rolou, né? Demoraram o maior tempo pra trabalhar Cameron e Kourtney. Então eu imagino que na quarta seria o casal Rick e Betty. Mas, nossa, esse finalzinho com os dois do lado do outro me pareceu ali um relacionamento pronto pra acontecer. Mas não desenrolaram muito isso, né? Mas, olhando assim pra esse conjunto que a série montou nesse momento, eu acho que provavelmente rolaria algum momento do futuro. E, aliás, Yolanda também conseguiu meio que se resolver rapidamente com a mãe, que era também um dos pilotes sendo trabalhado nessa terceira temporada. Ela ligou pra mãe pra provavelmente contar que ela era uma super-heroína. Não desenrolaram muito, até porque não tinha tempo, né? Pra fazer isso. Mas também encerraram esse enredo. E a série foi mais além do que eu imaginava nesse final, trazendo a mãe do Mike pra meio que encerrar esse tal enredo aí familiar entre os Whitmores, né? Então acabou que essa mãe dele foi muito necessária. Porque era uma coisa que foi trabalhada no Shadowlands durante essa temporada. E agora o Patty fez a mãe do Mike se conectar com ele. Eles tiveram uma conversa. Mas a cena mais bonitinha em relação a isso não foi nem ele conhecer a mãe. Foi ele considerar a Bárbara como a mãe dele. Naquela cena do carro de estar ele, o Patty e a Bárbara. A família reunida, né? E a Bárbara também considera ele como filho. E foi um momento, como eu disse, simples, mas bonito. E por falar em enredos que eu achei que nem iam ser finalizados, a Becky, que era um assunto do começo da temporada, conseguiu ter uma resolução aqui no final. Onde a Courtney foi até a casa dela ali encerrar os assuntos, né? Do Gambler com a Becky. Então todo mundo teve o seu momento pra encerrar suas jornadas durante a série, né? Durante tudo que a série vinha construindo. E eu achei genial a série ter trabalhado o Sylvester desde a primeira temporada e colocado uma reviravolta nessa terceira. Achei genial a forma com que eles conseguiram conectar todas as pontas soltas. Eu não lembro de nenhuma ponta solta, na verdade. Porque a série não deixou. E o gran finale foi ver 10 anos depois, no futuro, com o Sombra aparecendo ali na Sociedade da Justiça da América, fazendo um tour com alguns visitantes, mostrando a sala com vários pôsteres, que é do photoshoot, né? Da primeira temporada que eu fiquei, meu Deus. Pegaram os photoshoots e colocaram tudo em pôster ali, em banner. É, eu dei risada. Mas ficou muito bom, porque mostrou que a GSA ficou unida. A Lanterna Verde futuramente integrou aí o time. O irmão dela também. A gente viu que novos integrantes acabaram aparecendo. Provavelmente eles deixaram em aberto qual seria o vilão da próxima temporada. Que agora eu não me recordo o nome, mas o Sombra falou, né? Qual seria provavelmente esse vilão. Mas eles até colocaram a Cindy como uma integrante da GSA. Uma coisa assim. Ela virou a rainha dragão, né? E, meu Deus, sabe? Eu queria tanto ter visto isso acontecer. Eu queria tanto. Meu Deus do céu. E pelo menos com as graças do Senhor Jesus, a gente percebeu que o corpo do Sylvester foi conservado pelo Pet, né? E agora que o Traumanoide não estava mais dentro do cérebro, a gente viu que o cérebro do Sylvester ainda estava guardado. Depois, 10 anos depois, né? Quando a gente descobre esse negócio que o Sombra está contando a história, a gente percebe que o Sylvester foi salvo. Então ele provavelmente deve estar dentro do seu próprio corpo. Então o Sylvester deve estar vivo aí, vivendo uma vidinha normal. Ou trabalhando, sei lá. Apesar que parece que todo mundo da GSA e 10 anos no futuro estavam aposentados. E é aí que o J. Gary, que é o nosso Flash, aparece. E é nesse momento que eu até pensei, meu Deus, então Stargirl está conectada com o Arrowverse agora? E será que se Stargirl está conectada com o Arrowverse por conta dessa série, Titãs vai estar conectada com o Arrowverse? Porque essa cena do Flash aparecendo, pra mim, já conectou com o Arrowverse. É uma coisa que provavelmente eles vão trabalhar, talvez, em Titãs. E quem sabe se Titãs se conectar com Stargirl, Stargirl e Titãs vão ser do Arrowverse. Ah, está tudo conectado. Imagina, mais pessoas do Arrowverse voltando. Saudade das minhas lendas. Nunca vou esquecer vocês, tá? Vocês eram preciosos pra mim. Mas eu me arrepiei demais quando o Flash apareceu e quebrou a mesa no meio. Foi muito boa essa cena. E era isso que eu tinha pra falar sobre Stargirl, gente. Acho que eu deixei todo o meu amor pela série nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar todas as minhas análises da série. Não esquece de comentar o que vocês acharam do final, o que vocês acharam das minhas análises. Eu vou ficar muito feliz em ler tudo isso. Também deixa aquele like, que é muito importante. E, claro, não esquece de se inscrever no canal, porque eu sempre preparo vídeos. E quando Stargirl aparecer em Titãs, me cobrem, que eu vou trazer vídeo aqui sobre isso. Gente, eu fico por aqui. Grande vídeo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.